Alexandro Soares Marques tem 33 anos de idade. Ele foi preso por Tráfico e Associação Tráfico de Drogas. Quantas vezes você já foi preso em sua vida? Com essa é a segunda. Com essa é a segunda vez? Há quanto tempo você já vem agindo no mundo do crime? Há mais de 5 anos. O mundo escuro do crime compensa? Não, compensa não, mas fazer o que? Você sempre se envolveu com o tráfico de drogas ou já teve envolvimento com outros crimes? Não, não, só com o tráfico meu. Assalto? Não. Homicídio? Também não. Apenas tráfico? Só tráfico. De onde que você consegue então o entorpecente para repassar para os usuários? Mas tem muitos lugares aí, mas se está em lugar não. Qual é a sua linha de atuação? Em que tipo de lugares você procura para comercializar o entorpecente? Posso falar isso não. Mas você prefere escolher que tipo de locais para vender? Portas de escola, praças, o que? Não. Pessoas ligam para você? Você faz a entrega, é isso? Não, não. Você tem família, filhos, mulher? Tenho uma filha de 13 anos. No momento que você está praticando o tráfico de drogas, que é claro, você sabe que é uma atitude fora da lei. Você se preocupa em ser preso ou até mesmo ser morto? Se preocupa como pode ficar a sua família? Não, porque a gente pode ser morto a qualquer momento. Com o tráfico de drogas, você adquiriu inimigos? Não. Por briga, por território? Também não. Você se preocupa com a sua família? Muito. No momento que você está vendendo droga para uma criança, para um adolescente, você chega a imaginar que alguma pessoa no futuro pode estar fazendo o mesmo com um filho seu? Não, não. Mas droga para de menor não, não. Mas você chega a imaginar que alguém um dia pode viciar seu filho? Aí é com quem vai viciar ele lá, né? Você não se preocupa com isso? Não se preocupa, eu me preocupo. Por que não se preocupa com seu filho? Outros crimes eles já cometeram, além do tráfico de drogas, como o crime de furto de combustível dos trens da Transnordestina, que por aqui passa, e da Companhia Vale do Rio Doce. Crimes de subtração de combustível e alguns outros crimes relacionados ao tráfico de drogas, dispar do qual, deste do qual ele foi sentenciado. Quer dizer o quê? Que outros processos ele tem de tráfico de drogas, diferente desse, pelo qual ele deve receber condenação ao futuro. Com imagens de Ribamar, o pastor Chico Filho, na Mira da Notícia.